Conversa com meu povo, coragem, nosso país vive uma crise de proporções gigantescas, inimagináveis, gerando apreensão em todo o povo brasileiro. Há poucos dias, o Brasil inteiro se prostrava diante de Jesus sacramentado, pedindo as luzes necessárias. Naquela ocasião, dia de Corpus Christi, assim dissemos ao Pai do Céu, rezando em nome de Jesus. Pai misericordioso, nós os pedimos pelo Brasil. Senhor, estamos indignados diante de tanta corrupção e violência que espalham morte e insegurança. Pedimos perdão e conversão. Cremos no vosso amor misericordioso, que nos ajuda a vencer as causas dos graves problemas do país. Injustiça e desigualdade, ambição de poder e ganância, exploração e desprezo pela vida humana. Pai misericordioso, nós os pedimos pelo Brasil. Diante de tantas mazelas, aparecem muitas vozes e poucas soluções efetivas. O corpo político está altamente corrompido em todos os seus níveis. É possível começar tudo do zero? Como realizar uma reforma política quando os seus atores possíveis estão comprometidos com a sucessão de erros que envolvem os governos recentes, sem distinção de colorido partidário? A tentação do dinheiro fácil nas mãos de quem confundiu o poder com a possibilidade de exploração dos mais pobres faz parte do elenco de causas dos problemas hoje enfrentados. No fundo, a crise de ordem ética e moral assola todo o tecido social. A falta de lideranças confiáveis faz com que a sociedade careça de pontos de referência. ouvi recentemente a observação de um pai de adolescentes quando manifestava sua angústia diante da quase impossibilidade de oferecer aos seus filhos uma sociedade mais decente na qual possam construir o futuro. A educação, para dar um exemplo dentre tantos, se encontra também ela diante de um impasse para estabelecer seus currículos escolares nos diversos níveis. E o argumento da educação que alguns desejam chamar de educação laica trouxe consigo um desastre monumental inclusive porque atrás de tal palavra educação laica se pensa numa sociedade ateia. os resultados já se fazem notar e se multiplicam gerando verdadeiras hordas de pessoas desorientadas perdidas num mundo sem rumo. Só para acenar a dois problemas graves da nossa região e do nosso estado a violência tem multiplicado as vítimas de todas as idades e situações sociais atingindo especialmente os mais pobres. A resposta policial mais violenta ainda os grupos de extermínio a escandalosa e injustificada morte de trabalhadores no sul do Pará as milícias que se organizam vingativas os grupos de poder nos presídios tudo isso leva a interrogar-nos sobre os limites e as responsabilidades de governos e de grupos da sociedade. Na Grande Belém estendem-se os meses sem que uma solução razoável aconteça para a destinação do lixo. Pois bem nessas duas frentes a violência e o lixo é vergonhosa a omissão das autoridades adiam-se as decisões a população fica frustrada e revoltada. Faz-se necessário balançar a consciência das pessoas que podem fazer algo. entretanto continuamos a nossa caminhada cristã e queremos buscar na palavra de Deus as luzes que nos permitam caminhar. O mundo a ser evangelizado é este em que nos encontramos com todos os seus problemas e desafios. Neste final de semana o evangelho a ser proclamado amanhã Mateus 10 26 a 33 e procure aí na sua Bíblia Mateus 10 26 a 33 lança luzes preciosas que podem ajudar-nos pois o Senhor nos diz que não há nada de oculto que não venha a ser revelado e nada de escondido que não venha a ser conhecido e o Senhor insiste que vos digo na escuridão dizeio à luz do dia o que escutais ao pé do ouvido proclamai-os sobre os telhados é o dever da evangelização é bom saber que o pequeno grupo dos discípulos de Jesus se sentia pequeno pobre e limitado para enfrentar os problemas no entanto de lá para cá passaram os governos e sistemas políticos e as portas do inferno não prevaleceram contra as forças do reino de Deus e de sua igreja não tenhais medo expressão forte repetida três vezes no texto que nós indicamos não tenhais medo dos homens cada palavra saída da boca de Deus passa pela prova do tempo mas produz os seus frutos o cristão há de construir um relacionamento adequado com todas as pessoas o que faz vir à luz o que está escondido é a força da verdade que essa palavra traz consigo muito mais do que os nossos gritos ou protestos não tenhais medo daqueles que matam o corpo mas são incapazes de matar a alma pelo contrário teme aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno querido irmão querida irmã o único diante do qual devemos o temor respeitoso é Deus mas Deus mesmo depois da morte corporal conserva a vida por isso não precisamos ter medo de Deus assim será possível navegar pelas borrascas mais devastantes pois os tesouros verdadeiros são guardados pelo próprio Deus gravemente temerário isso sim é não levar Deus em conta e este é o grande risco que o nosso mundo de hoje está experimentando não tenhais medo vós valeis mais do que muitos pardais não se vendem dois pardais por uma moedinha no entanto nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso pai quanto a vós até os cabelos da cabeça estão todos contados se Deus se desdobra com atenção sobre um passarinho quanto mais não fará conosco Deus é a nosso favor na crise que vivemos Deus não é contra nós e se ele muitas vezes faz silêncio é porque seu olhar é mais amplo ele enxerga lá longe de nossa parte cuidar do pouco e do pequeno que está ao nosso alcance acreditando que é assim que se constrói a grandeza do reino de Deus mesmo que nossas decisões ou nossos passos pareçam limitados diante dos grandes desafios a igreja tem a coragem necessária para anunciar a boa nova do evangelho na hora presente com a certeza da força que vem da palavra de Jesus todo aquele pois que se declarar por mim diante dos homens também eu me declararei por ele diante do meu pai que está nos céus caríssimo irmão caríssima irmã permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com o meu povo caríssimo irmão caríssima irmã minha saudação à paróquia de São João Batista em Nossa Senhora das Graças em Quaraci na grande festa de São João Batista saudação aos frequentadores da igreja de São João Batista aí na cidade velha e tantas comunidades dedicadas a São João Batista que fazem as suas festas no dia de hoje assim como uma grande quantidade de festas juninas que se realizam em nossas paróquias durante esse período amanhã eu darei posse ao padre Jonas Teixeira como novo parco da paróquia de São Domingos de Gusmão um abraço a paróquia Deus abençoe e o agradecimento ao padre Luiz que tem cuidado da paróquia nesse período de vacância de interregno e amanhã eu dou posse ao novo parco um grande abraço para toda a paróquia de São Domingos de Gusmão onde celebrarei a missa amanhã às 10 horas da manhã e agora vamos às perguntas que as pessoas nos enviaram a primeira de hoje é de Natanael justamente da paróquia de São Domingos de Gusmão Dom Alberto eu queria saber qual era a importância da água benta Natanael a água é um instrumento muito simbólico uma realidade da nossa natureza nós precisamos da água para viver as plantas precisam nós precisamos saciar nossa sede e a água na Sagrada Escritura é símbolo da ação do Espírito Santo e depois o sacramento do batismo é feito com a água quem nascer da água e do Espírito Santo tem a vida eterna justamente por Jesus ter escolhido esta realidade do batismo para comunicar a graça então nós abençoamos a água tem a água do batismo e nós abençoamos a água para aspergir pessoas e lugares recordando a graça do nosso batismo o uso da água benta é para recordar o batismo e levarmos a viver efetivamente a graça de sermos filhos de Deus pergunta agora de Otávio da paróquia de Nossa Senhora Aparecida na Pedreira Dom Alberto eu gostaria de saber porque algumas pessoas beijam o anel do bispo muito obrigado Otávio pela sua pergunta quantas vezes a gente cumprimenta as pessoas e com tanta liberdade a gente faz um gesto de beijar a mão um do outro é um costume bonito um costume bem nosso aqui paraense o anel do bispo ele é o sinal de que ele tem que cuidar da esposa de Cristo que é a igreja por isso tantas pessoas gostam de ao cumprimentar o bispo e quem quiser fazer pode fazê-lo com toda liberdade gostam de expressar esse amor pessoal o mesmo que nós expressamos quando beijamos as mãos uns dos outros expressar esse amor quando a gente perde a benção e também diante do bispo porque cabe a ele a função de ser pastor da igreja de conduzir a igreja de nosso senhor Jesus Cristo pergunta agora de Ricardo da paróquia de São José Dom Alberto diante do quadro político brasileiro atual o que a igreja orienta seus fiéis Ricardo certamente você acompanhou a primeira parte do programa de hoje na qual eu me referi ao grave momento político que nós estamos vivendo temos que viver o nosso papel melhorar nossa consciência prepararmos para exercer de uma forma melhor o direito e o dever do voto rezar muito porque não se encontra um caminho uma luz aí para resolver os grandes problemas nacionais mas viver aquilo que nós sabemos cuidar do nosso trabalho da nossa família lutar com seriedade ter as mãos limpas é claro nós ficamos indignados diante de tantas situações especialmente do mundo político e é claro precisamos rever o nosso modo de votar o nosso modo de participar na política pergunta de Juan Fagundes sagrado coração de Jesus qual a importância dos padrinhos Juan a tradição de ter padrinhos na igreja é muito antiga significa o que houve um tempo em que o batizado era feito sempre de adultos então uma pessoa ou um casal que já participava da vida da igreja apresenta à igreja aquela pessoa que quer ser batizada então o padrinho no batismo ou na crisma ele é uma pessoa que assegura e quem quer receber aquele sacramento realmente vai viver na vida da igreja não é para dar presente não é para acompanhar para ajudar a pessoa a viver na vida da igreja aproveite para fazer uma observação no casamento às vezes as pessoas chamam de padrinhos mas não existe padrinhos de casamento existem testemunhas testemunhas são testemunhas do casamento pelo menos duas pessoas adultas devem testemunhar e qualquer pessoa pode testemunhar um casamento padrinho é para batismo e para a crisma pergunta agora de Tiago da paróquia de São José Dom Alberto eu queria saber como é que faz para se reconhecer um texto temos aí o texto dos homens texto das mães qual o processo que é feito para se reconhecer o texto que vier a ser realizado veja só Tiago não se trata de reconhecer as devoções elas são inspiradas por Deus nós temos basicamente o texto mariano esse é o texto básico da igreja que contempla os mistérios de Cristo com o olhar de Maria aí vem alguém que tem uma inspiração e reza o texto da misericórdia pronto a partir de uma experiência com a misericórdia de Deus aí vem um grupo de leigos texto dos homens é o texto normal só que essas pessoas elas se agrupam para rezar e o bem que faz por exemplo o texto dos homens e daí por diante vários grupos que segundo a inspiração que nosso Senhor lhes concede se organizam então não se trata tanto de reconhecer no sentido oficial agora vai ser autorizado oficialmente aquilo ali não o texto dos homens por exemplo ele foi crescendo se espalhando para lá e para cá e vai se tornando presente em cada uma das paróquias mas não vamos nos preocupar demais com essa história de reconhecimento oficial que as vezes a gente quase que ingerça as coisas que poderiam ser vividas com bastante liberdade pergunta agora de Venâncio da paróquia de Nossa Senhora de Fátima Dom Roberto o que uma comunidade precisa para ser elevada a paróquia veja só Venâncio não se trata assim de dizer agora eu vou subir uma categoria deixar de ser paróquia para ser comunidade os bispos juntamente com seus conselhos verificam as necessidades por exemplo recentemente eu instalei a paróquia do Santíssimo Sacramento Marituba abraço para Devandro e a sua paróquia bonita festividade que vocês fazem neste período primeira festividade da paróquia Santíssimo Sacramento nós tínhamos uma paróquia imensa Nossa Senhora de Nazaré em Marituba os padres da congregação dos pobres servos entraram em contato com o vigário episcopal e com os bispos dizendo a paróquia está muito grande nós precisamos atender mais as pessoas e aí nós estudamos a possibilidade de criar uma paróquia e assim fizemos mas não é uma subida de categoria não toda paróquia é criada em função da necessidade da evangelização é para isso que nós criamos as paróquias em nossa arquidiocesse desejando que todos possam ter um sábado e um domingo bem vividos especialmente no coração da igreja desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém Música Música Legenda Adriana Zanotto